Bom dia pessoal, corrigindo hoje o goto piário, encontrei bem próximo de uma caixa, essa criatura aqui, ó. Grande, gigantesco, né? Ele tá esperando alguma abelha aí, dar sopa pra ele. Esse é grande, tá? E ele não tá nem aí, afinal tá no habitat dele, né? E eu creio que deva pesar mais ou menos um quilo esse bicho aí, viu? É um dos maiores predadores de abelha, mas faz parte da natureza, é um equilibrando o outro. Até a próxima, se o eterno permitir.